Ah, o que é isso? Toca muito alto, parceiro! Eu tô ficando surdo, parceiro! Tá bem, o que vamos fazer? Digite assim outra vez! Digite outras vezes os números, seu Fernando! É o 2, o 3, o 3, o 5 e o 8! Meu Deus, o que é isso? Que barulho é esse? O que é isso? Mas o que é isso? Que barulho é esse, gente? Estamos sendo bombardeados, é isso? Ai, o que é isso? Por que o alarme tá tocando assim? Esse é o novo sistema de alarme, filho! Ah, olha o alarme! Não se realarme, não! Melhor parar, né? Bom, que bom que todos estão aqui. Eu quero explicar o funcionamento do alarme, tá? Ainda falta a Alicia. Alicia! Alicia! Senhor, quer dizer, é Luísio, depressa, depressa! Por que é que você tá? Vamos, vamos! Alicia! 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 Você tá bem? Eu tô bem, Vília! O que foi? Você tá bem? Não, 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 não precisa. Fala! Alicia, meu amigo, Alicia! Fala pra gente, tá? O que foi, Vília? O que aconteceu? Gente, perdão por ter gritado. Desculpa, pai. Vília, o que aconteceu? Me diz, o que aconteceu? Gente, deixa eu falar. Foi pela emoção. Emoção? Que emoção, meu amor? Que emoção! Que emoção, meu amor? Alicia, que emoção, meu Deus! O Pablo vai voltar! Segura um pouco o Dieguinho aqui. Obrigada. Aqui, olha, segura direitinho. Alicia! Você vai ver o carneirinho, o seu amor! Sim, Ana, o meu primeiro amor. Ai, queridinha, vem aqui. O Pablo vai voltar! O Pablo vai voltar! O Pablo vai voltar! Que bom, mãe, minha! O Pablo vai voltar! O Pablo vai voltar! O Pablo vai voltar! O Pablo vai voltar! Tá legal, agora é hora de fazer os deveres. Eu já terminei, papai. Ah, Guilherme, eu não acredito nessa. Acabou. Ah, papai, é que quase não temos tarefas. Ah, sim, claro que tem. Tudo bem, então mostrem pra mim. Eu quero ver. Ah, ninguém merece. Ai, papai. Vamos lá, não tem conversa, andando. Sim, vocês são chatíssimos, papai. Vem, Fanny. Quando chega o Ditucujo? Em três semanas, Ana. Em três semanas, menina! E até quando ele vai ficar aqui? Pra sempre? Sim, o Axel aceitou que o Pablo e o pai dele voltassem pra cá. Ai, que irado, garota! Perdão, perdão. Eu quis dizer... Ai, eu quis dizer que irado mesmo. É isso aí. Muito legal. Ana, como estão as coisas com o papai? Não vou mentir pra você. Nós estamos mal, estamos mal, estamos mal pra caramba. Não fica mais triste, Ana. É que... É que eu amo tanto ele, mas ele se comporta tão mal comigo. Perdão, mesmo sendo seu pai, ele tem um gênio muito difícil. Não se preocupa, tá? Quer saber? Eu vou te ajudar. Ai, Alicia. É melhor você se preocupar com o seu carneirinho. Não pense em mim, não. Não, não, não. Depois de tudo que você fez por mim, acho que é o mínimo que eu posso fazer. Ai, Alicia. Quem te ama? Quem te ama? Quem tira minha maquiagem? Quem me deixa toda borrada? Minha bonequinha linda.